Você vai ver agora, me dá a foto dela aí ou a imagem delas, por favor. O balanço geral, nós conversamos com a Helenice, né? A Helenice, ela foi a cozinheira, essa mulher aqui, ó. Essa daqui, duas mulheres aqui que o Augusto amava. Essa daqui cozinhou pro Gugu durante, né, oito anos. Cuidava. E essa senhora trabalhava lá, lá no Guarujá, como se fosse uma caseira, uma guardiã lá da casa. Essa mulher aqui teve, inclusive, traumatismo craniano. Foi internada. Teve um AVC. E quem é que ajudou? Porque tem muitos patrões que abandonam os seus empregados quando eles ficam doentes. Servem até quando estão trabalhando. Servem até quando tem saúde. Depois, muitos fazem isso. Mas muitos. Mas falar do Augusto, né? E o Gugu, o Gugu fez tudo para as duas. Cada um tem uma história, vocês vão ver agora. Na época, o Gugu providenciou a transferência da Helenice para um hospital particular. Ia visitar a funcionária todos os dias. Duas semanas depois, ela acordou do coma. E quando ela abriu os olhos, quem estava lá no quarto? O Gugu. Inclusive, a irmã dela, a Izete, também trabalhou com o Augusto. Vamos conhecer agora as irmãs e saber o detalhe dessa amizade. E para nós é muito importante termos essas mulheres perto de nós. Pessoas tão simples, você observa. Pessoas do povo. Pessoas simples que ele queria. O Gugu não permitia isso, sabe? Essa ostentação, luxúria e tal. Nada. Tinha uma vida mais normal. E pessoalmente, ele... Só os colegas sabem. Pessoalmente, para você tirar uma palavra do Gugu, era difícil. Era um cara calado, mas calado ao extremo. Mas quieto. As pessoas falavam, na televisão fala tanto, a gente ouve muito isso, né? Nossa, eles falam tanto, aqui é tão... O Gugu era isso. O Gugu era ele. Meriê Gervásio, você. Helenice Izete. Duas irmãs que juntas têm memórias muito especiais do apresentador Gugu. Muito simples, muito bom, muito educado, muito, sabe? Atencioso com a gente e tudo. Nossa, tem muita gratidão, né? Gratidão, né? E elas não falam apenas como fãs que são. Falam como amigas. Helenice, por oito anos, conviveu diretamente com o apresentador. Dentro da casa dele. Cozinhando para ele todos os dias. O marido de uma amiga minha, que foi trabalhar lá. E a empregada, a cozinheira que estava lá, falou que queria sair, que ia embora. Mas que tinha que pôr uma pessoa no lugar, se ele não conhecia ninguém. Helenice nunca havia trabalhado fora. Muito menos cozinhado para um artista tão famoso. No primeiro momento, ela ficou insegura. Mas, depois de receber uma ligação do próprio Gugu, topou participar de uma entrevista. Mostrou a casa toda para mim, como se eu já tivesse ficado lá, sabe? Me ensinou tudo, mostrou tudo, né? E eu só fiquei olhando para ele. E quanto que você quer ganhar? Eu peguei e chutei assim. Você vai ganhar isso? Alto? A senhora chutei, na época era alto. Era 800 e pouco na época. Há tantos anos atrás, né? Foi um encontro. Gugu gostou tanto de Helenice, que mesmo sem saber muito sobre ela, entregou a cozinha, a casa e viajou. Ele chegou de viagem, ele chegou, me abraçou, falou assim, parabéns, estou todo mundo falando bem de você. A partir daí, Helenice cuidou de Gugu como um filho. Um filho que quase não dava trabalho e fazia pouquíssimas exigências. Ele falava, você faz o que você quiser fazer, eu como qualquer coisa. Ele era muito, tinha muita coisa assim, simples, sabe? Tipo o que, dona Helenice? Ele gostava muito, sabe do que? De carne moída bem refogada e arroz. Helenice lembra que o apresentador jantava na cozinha, sempre batendo papo com ela. Ele me chamava, falava, Helenice, vem cá, vamos conversar um pouquinho, mas deixa que eu esquento a minha comida, porque ele já deixava tudo pronto, né? Porque ele não tinha horário, assim. Aí ele vinha, esquentava, senta aqui, vamos conversar. Nós ficávamos conversando. A cozinheira acompanhou uma das fases mais especiais da vida de Gugu, quando ele se tornou pai. Ela jamais vai esquecer do quanto Gugu estava ansioso, às vésperas do nascimento do filho mais velho, João Augusto. Ele me abraçava tanto, ai, meu filho vai nascer, e chorava. Gugu, por que você está chorando? Meu filho vai nascer hoje. Então fica alegre. Ele chorava de emoção que ele estava, de um menino nascer. Estou indo para o hospital agora, viu, Nisse? Estou indo para o hospital agora, que vai nascer hoje. A relação de Gugu com a Helenice era muito próxima, muito carinhosa. Tanto que no momento mais difícil da vida dela, Gugu esteve presente literalmente todos os dias. A Helenice foi vítima de um acidente de trânsito. Num feriado, atravessando a rua, ela foi pega por um carro que estava dando ré. E aí, nesse acidente, a Helenice bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, foi levada às pressas para o hospital e ficou duas semanas em coma. Nesse período, a gente sabe que o Gugu te visitou todos os dias. E ele que pagou tudo. O hospital, o médico, tudo. E no quarto, ele alugou dois quartos na Isete. Fora o que eu estava, dois quartos para o pessoal que fosse lá dormir lá. As famílias. As famílias ficavam lá. Aí quando eu voltei, a minha, ele estava dentro do quarto, com o menininho dele e a esposa, estávamos três lá no quarto. Eu abri o olho, eu vi ele e eu gritei, Gugu, Gugu. Ele veio correndo, me abraçou. Graças a Deus. Ele falou, como eu rezei para isso. A relação de confiança era grande entre eles e se estendeu à família de Helenice. Dona Isete foi indicada pela irmã para trabalhar na casa de praia de Gugu. A gente chegou lá e, não, a maior surpresa, o Gugu lá, esperando nós. Foi dar as boas-vindas? Foi. Aí mostrou, me chamou, falou, vem ver a praia, né, que é a casa dele da Fundos com a praia, né, lá do Guarujá, da praia do Pernambuco. Me levou lá em cima, mostrou a praia, já era de noite, mas dava para ver. Mostrou a casa toda, sabe? Super atencioso. Nossa, demais. Isete ficou por dois anos na casa de praia, para onde Gugu ia todos os sábados. Sempre muito simples, muito generoso. Ele ia, mas numa simplicidade, de chinela vaiana, camiseta, boné e óculos, né? Chegava lá, fazia parar o que estava fazendo, senta aqui, sentava no chão. A gente sentava no chão, sabe? Na garanda, na casa? Na garagem. Quando Dona Isete deixou a casa de praia de Gugu, faltava pouco para ela se aposentar. E o apresentador fez questão de pagar todo o tempo que restava. Ele resolveu, no mês, eu já tinha recebido minha aposentadoria. A notícia da morte do apresentador abalou demais as duas. Mas é da alegria de Gugu que elas querem se lembrar. É o patrão querido, atencioso, que se tornou amigo, que elas vão carregar para sempre no coração. Uma estrela, está no céu, está no céu, olhando por nós. Uma bela homenagem, isso é uma homenagem. Simples, simples como ele. Estava ouvindo a mensagem agora que... E vocês vão, ao decorrer de todos esses tempos agora, vocês vão ver pessoas que vão aparecendo e que cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Acabei de receber uma ligação, um áudio, um zap do Dunga. Do nosso técnico Dunga. Falando dessa simplicidade. O Dunga está nos assistindo. E o que você falou agora no zap, aqui no áudio, concordo com você. Concordo com você, Dunga, né? Ele estava indo ao encontro daquilo que o alimentava. Gugu, nesse momento da vida, estava indo ao encontro daquilo que ele precisava. É isso. Estava sendo feliz.